mensal. A gente trata a questão até do pessoal que está vindo à procura da prestação de serviço. A gente conversa de forma sucinta, faz o explicativo, eles entendem-se e a gente se senta gratificante, de gratidão. E eu agradeço até aí vocês. A todos vocês. Ficamos muito felizes com o sucesso do senhor. Feliz demais. É que assim, até eu comentei que até com um parceiro que ele acabou de sair daqui. Ele ganhou um dos orçamentos. A gente não vai saber se a gente não tentar. Hoje em dia, ainda mais nessa situação que está numa retomada, todo mundo quer trabalho, todo mundo ficou aí um tempo meio que disperso, sem mão de obra, sem alguma coisa do tipo. Você não vai saber se você não arriscar. Ele tem uma determinada empresa, estava indo zero, vamos dizer assim. Aí, de uma fala que a gente conversou, ele arriscou e conseguiu. Já conseguiu o primeiro orçamento, está conseguindo a primeira concorrência e está andando. Aí adotei a seguinte reflexão. Você não vai saber o que acontece lá na frente se você não arriscar. Mesmo se acontecer do erro, você tem tudo. Se você não trabalhar, Dr. bunu P é